Josimar conversa, orienta o filho Samuel de 9 anos. O menino escuta tudo atentamente. É que em poucos minutos ele estará disputando a primeira competição de Karatê de sua vida. No tatame improvisado em uma quadra de esportes, Samuel procura vencer o seu maior adversário, o nervosismo. Ao fim da luta, Samuel mostra orgulhoso a medalha de prata. E aqui, a vitória é em família. Foi legal, achei bom. Na luta foi bom, foi difícil, só que foi bom. Isabelle, irmã de Samuel, teve mais sorte. Levou para casa duas medalhas. No catar, foi prata. E no comitê, ouro. É o catar, é mais fácil. E na hora da luta não ficou nervosa não? Ah, fiquei, né? Mesmo assim, venceu o medo. É. Pretende ganhar mais medalhas? Sim. A competição que os irmãos e outros 83 atletas participaram em Ituiutaba é uma das 10 modalidades que estão sendo disputadas nos Jogos Estudantis do município. No Karatê, duas modalidades foram avaliadas. A primeira, o catar, que é uma luta imaginária, onde o atleta repassa os movimentos de luta. E a forma de avaliação, quando é criança, para um adulto profissional, no caso, é diferente, o olhar é diferente do técnico, do árbitro, no momento de avaliar? Com certeza, que são golpes mais rápidos. A criança, às vezes, um golpe mais lento. O adulto, um golpe mais rápido. Então, a atenção do árbitro tem que ser muito maior ainda. Os pontos conquistados individualmente por cada atleta serão somados à classificação geral da escola. Vão ser somados também ao ranking total de pontos. Foi muito proveitoso. Nós tivemos crianças aqui de todas as escolas estaduais, particulares e municipais. Então, o saldo é muito bom.